Tá na hora do seu Vida e Saúde, bem-vindo, vem pra cá, chega mais. Hoje o programa tá todo especial, nós vamos ter muita prática por aqui. Olha, vamos falar sobre os benefícios do Scaldapés. Raul Souza tá aqui, vem pra cá, Raul. Ele que é diretor do Espaço Viva. É, Peru. Bem-vindo. Obrigado, sempre uma alegria estar aqui. Pra nós também, Raul. E você hoje vai falar de uma terapia simples, mas poderosa. Scaldapés, minha gente, pode tratar uma infinidade de problemas de saúde. Você vai descobrir tudinho aqui no Vida e Saúde hoje. Raul, ainda hoje tem estreia por aqui, na nova temporada do Destino Vida e Saúde, feita lá no litoral norte de São Paulo. E ainda hoje tem treino de alongamento com Tânia Santos, pra todo mundo poder fazer junto com a gente. Legal, né? Tudo isso pra você. E a gente começa esse programa aqui trazendo uma meditação, um verso da Bíblia que tá nessa meditação, tinha aqui. Raul, lá em casa a gente tem pra todas as idades, né? Tem os mais velhos. É, a gente tem bastante filhos. A gente tem filhos de todas as idades, né, Peru? E aí eu tenho essa daqui, a gente ama a meditação deste ano pra juventude, né? Pros adolescentes, bem-vindos a bordo. Hoje traz um verso de 2 Coríntios 5, 20, que diz o seguinte, olha, tudo aquilo que a gente faz realmente representa aquilo que a gente crê ou em quem nós cremos. Se você é cristão, se você tem buscado a Bíblia, se você tem buscado a verdade, então a sua vida precisa refletir isso, você é o embaixador dessa verdade. Incluindo esse estilo de vida aqui que você tá aprendendo aqui no Vida e Saúde. É, você é o embaixador desse estilo de vida também. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai pro intervalo rapidinho e na volta você confere tudo sobre escaldapés. Tô esperando você junto com o Raul daqui a pouquinho. Vida e Saúde está de volta. Hoje a gente vai falar sobre os benefícios do escaldapé. Vem pra cá. Raul, eu gosto de ter a participação da galera de casa aqui com a gente. Legal. Enriquece o programa. E eu quero saber o seguinte, você aí de casa já fez escaldapés? Já? Eu quero saber se você faz, com que frequência. Me conta. Essa é a pergunta do dia. Você vai contar aqui pra gente como é que tem sido a sua experiência com escaldapés. Use o QR Code que tá aqui na sua tela. E isso você, quando aponta a câmera do seu celular pra ele, você aparece uma mensagenzinha no seu celular. Clica aí que você vai direto pro nosso WhatsApp. Ou então, quem preferir digitar, manda ver. Nosso contato é 12 982-66-0004. Raul Souza, você, diretor do Espaço Viva já há tantos anos. Quantos anos, Raul? Oito anos, Teru. Oito anos, quase uma década. É o filho mais velho. Então você tá na minha frente. Você tá na minha frente com filhos. É o seguinte, escaldapés. Sim. Muito se fala. Eu me lembro que quando eu comecei Vida e Saúde, alguns profissionais ainda tinham um receiozinho de falar sobre escaldapés. E outras terapias com água, por dificuldade de encontrar na literatura um respaldo mais atualizado. Mas a hidroterapia tem sido usada. É uma técnica milenar de tratamento natural, né? Sim. Há muitos, muitos anos. Hipócrates, o pai da medicina, já usava isso muito antes de Cristo, né? E até 1900, Teru, ou seja, cento e pouquinhos anos atrás, 80% dos hospitais nos Estados Unidos usavam as hidroterapias. Legal. Então, pra tratamento e prevenção. Aliás, tratamento, no caso deles, né? Já o hospital, pra tratamento de doenças. Então, isso só começou a mudar com a entrada das grandes indústrias farmacêuticas. Então, existe sim benefícios milenares, como você falou. Mas tem gente, vem pra cá, Rô, porque a gente vai falar sobre os benefícios bem pontualmente aqui. Mas existe uma crença de que tratamentos naturais, eles são fraquinhos, que eles não resolvem. É importante lembrar que esses tratamentos naturais também são chamados de remédios naturais. Tem efeito e tem contraindicação, inclusive. Exatamente, exatamente. Isso tem que ser usado ali com sabedoria, senão pode até agravar uma situação que a pessoa esteja. Por exemplo, pessoas que têm câncer ou problemas de varizes, nesse caso do escaldapés, tá? Tá. Diabetes, alguém tem que ministrar o tratamento pra pessoa porque ela tem pouca sensibilidade nos pés. Então, sim, tem contraindicações nesses casos, tem que ser ministrado com cautela, mas na grande maioria dos casos vão trazer, sim, ótimos benefícios. Vamos falar desses benefícios? Vamos. Vem pra cá, olha, você aí de casa, vai me contando aí, vai mandando aqui no WhatsApp se você fez escaldapés, se você faz com que frequência. Porque esse benefício aqui, olha, você tá recebendo com certeza se está fazendo relaxamento e redução de estresse. Nossa, isso aí, ou seja, pra quase todo mundo, com exceção daqueles casos que eu falei ali, vai trazer relaxamento, redução de estresse. Por quê? Teru, o que que acontece aqui no escaldapés? Existe uma vasodilatação das artérias e das veias dos pés, ou seja, aquelas veias e artérias, elas vão ficar maiores, né, mais espessas. E com isso, o sangue, ele vai ser direcionado mais pra parte de baixo ali do nosso corpo. Vai fluir mais livremente. Como se fosse uma pia que tá meio entupida, que a água vai caindo devagarinho, quando você desentope, aquela água vai escoar mais fácil. Então é a mesma coisa aqui, só que nesse caso, o sangue então que tá na cabeça, que tá na região pélvica, no peito, tudo isso vai ser, entre aspas, né, drenado ali pra região dos pés. Só que, claro, daí ele vai voltar, né, ele vai circular mais livremente e isso vai fazer também com que o corpo mande mais nutriente, mais oxigênio pros outros órgãos. Aliviando, então, talvez uma tensão que esteja na cabeça, já vai pensando aí, porque é o seguinte, gente, o nosso corpo, ele precisa desse funcionamento... Uma boa circulação. Uma boa circulação. Integral, exato. Agora, o coração, aqui essa região, porque o coração bombeia, então é fácil ter essa circulação aqui. Agora, nas extremidades, mãos e pés, acaba que se a pessoa não tem uma circulação, se ela não tem uma movimentação adequada... Não faz atividade física, muitas vezes, né, ou não tem uma alimentação tão natural, faz com que as veias e artérias, elas fiquem mais... Endurecidas, talvez, mais enrijecidas. Enrijecidas, exato. Então, o escalda-pés ajuda isso, fazer com que toda a circulação se movimente mais fluidamente ali no corpo. Maravilha! E aí, relaxamento e redução do estresse é uma das coisas. Vamos dar uma olhada em mais um outro benefício, você aí que faz escalda-pés, se não faz, vai começar a fazer, minha gente. Olha aqui, ó. Ajuda na redução do inchaço nas pernas. Exatamente, né, aquele líquido parado ali, né, aquela, como fala, quando a pessoa fica com retenção de líquido, né. Tipo final do dia. Eu, por exemplo, não tô grávida, mas trabalho muito tempo em pé, porque, eu falei da grávida, porque a gestante normalmente ela acumula, ela tem mais edema nas pernas, né. Exato. Aí, eu já receberia benefícios não estando nessa condição? E vai reduzir o inchaço nas pernas, né, e também relaxamento e o estresse ali vai junto. Vamos embora, ó, pra mais um benefício do escalda-pés. Gente, alívio para o corpo inteiro. É verdade. Se você tiver com uma tosse, se você tiver resfriado, se você tiver ficando doente ali com alguma situação assim, vai fazer com que essa congestão pélvica, congestão do peito, ela também seja mais aliviada. Agora, é o seguinte, Raul, muita gente usa o escalda-pés, por exemplo, pra aliviar dores, reumatismo, que gera realmente, né, até uma, não só um acúmulo do sangue ali, mas até uma mudança da cor ali, fica mais avermelhado, né. Verdade, também é importante. As dores no corpo, o escalda-pés ajuda, de repente, a dar essa relaxada geral. Sim, porque vai relaxar, também ajuda. Vamos ver outro benefício aqui do escalda-pés, minha gente, olha, ele melhora o fluxo sanguíneo. Como a gente falou, né, ali do alivio para o corpo inteiro, é o mesmo princípio. Como você vai estar fazendo vasodilatação nos pés, vai melhorar o fluxo sanguíneo do corpo todo. E um benefício, Teru, que não está aqui, mas que pra mim é um dos principais, dor de cabeça. Se a pessoa tiver com dor de cabeça, enxaqueca e fizer esse escalda-pés, colocar uma compressa fria na cabeça, a gente vai mostrar aqui, a dor de cabeça vai embora. Seja por qualquer causa, né. Raul, muita gente tem dificuldade, por exemplo, para pegar no sono. Ah, sim, indicado. Por conta das preocupações, ou, às vezes, uma pessoa que tem uma tendência a ser um pouco mais estimulada facilmente. Às vezes, tem gente, eu já vi casos de pessoas que não podem, por exemplo, com alimentos mais ricos em vitamina C no final do dia, porque ele acaba sendo estimulante para essa pessoa à noite. Então, o escalda-pés ajudaria nesse momento também para pegar no sono? Também, é indicado para insônia, para pessoas com insônia, né. Justamente porque traz esse relaxamento, a redução do estresse. Se você fizer com óleo essencial ou com alguma erva, também alecrim, orégano, manjericão, qualquer, lavanda. Maravilha. Tudo isso, essa aromaterapia aí vai ajudar também. É, porque você está pensando... Agora, chegou uma interação. Vamos trazer na tela do Vida e Saúde. A Josiana Souza está aqui e ela está querendo saber qual é a contraindicação, se é para varizes internas também ou só para as aparentes. Boa pergunta, Jeana. Sim, é também para as varizes internas, Teru, porque vai fazer com que elas aumentem. E aí, as internas se tornem aparentes. Ah, lembrando que, só para entender, né, Raul, as varizes às vezes deixam as paredes ali daqueles vasos mais fininhos, mais sensíveis. Então, se você vai produzir aí uma dilatação, não é interessante. Então, varizes internas e as aparentes. Também. Então, vamos falar das contraindicações todas, Raul? Sim, vamos lá. Pessoas, então, mulheres grávidas, né, não é indicado. Pessoas com diabetes ou com pouca sensibilidade, alguém tem que ministrar para ela para ver se a água não está muito quente. Ela não pode fazer sozinha. Ela pode se queimar. Edema, varizes e câncer, já falei. Acho que seriam essas... Ah, trombose, Teru. Trombose também, né? Por favor, senão o trombo pode andar e pode ir para o pulmão, pode ir para algum outro lugar. Isso não seria indicado, então, também. Então, vamos deixar bem claro aqui, porque o escaldapés tem uma função, é um remédio natural e ele não tem contraindicações. Para quem está contraindicações, ele não tem efeitos colaterais para quem está liberado. Não. Porque, às vezes, uma pessoa toma um remedinho para dor de cabeça e aí ela perde o sono, porque esse remédio está empacotado de cafeína. Já aconteceu com você? Ou toma um remédio para dor e tem muita cafeína ou algum outro estimulante. No caso do escaldapés que está liberado, para quem está liberado, não tem contraindicação, não faz parte do grupo de contraindicação, ele traz só benefício. Só benefício. Pelo contrário, né? A pessoa que está com dor de cabeça e faz escaldapés, ao invés de perder o sono, ela vai ganhar. Relaxar. Relaxar, né? Ela vai ganhar mais sono, vai relaxar, vai desestressar. É uma delícia, né, Teru? Chegar no fim do dia, fazer um escaldapés ali, depois do banho. Aliás, isso é uma coisa interessante de falar, Teru. Qualquer hidroterapia, é interessante você fazer duas horas depois que você come ou uma hora antes de comer. Repete de novo essa dica, Raul. Duas horas antes, ou melhor, duas horas depois de uma refeição ou uma hora antes. Explica por quê. Porque a digestão envolve muito fluxo sanguíneo. Exatamente. Então, você não quer tirar o sangue, o fluxo sanguíneo do estômago, da digestão, para ir para outro lugar. Então, tomar esse cuidado. Igual, eu lembro quando a mamãe falava assim, ó, só pode ir na piscina depois da digestão. É mesmo o princípio. Tá. Então, todas as hidroterapias. Tá, vamos falar sobre faixas etárias. Será que meu filho pode fazer? Eu faço o escaldapés nas minhas crianças, desde pequenininha, para... Na verdade, eu não sei se é nem escaldapés, se eu estou falando o nome certo, Raul. Eu faço alternado, né? Quente e frio. O contraste. Nos pés você faz? Nos pés, para a febre. Ah, para a febre. É. E eu sinto que dá uma aliviada boa. Legal. Pode ser feito sim. Eu faço nos meus também, desde que nasceram. Não uso uma temperatura muito quente. Sim, é, aí você está tomando cuidado com a temperatura, né? Quando eles estão começando a ficar doentinho, eu faço o contraste também no corpo inteiro, no banho, né? Quente e frio, quente e frio. Isso ajuda a aumentar o número de glóbulos brancos no sangue, inclusive o escaldapés também, tá? Toda a hidroterapia, tá, Teru? O que ela faz? Ela, além de tudo isso que a gente já falou, ela aumenta o número de glóbulos brancos no sangue. O que são os glóbulos brancos? São os soldadinhos, as defesas, né? Para lutar contra vírus e bactérias. Mas não só isso. Ela aumenta a capacidade desses glóbulos brancos de lutar contra elas. Então, não só aumenta a quantidade, mas a capacidade deles engolfarem ali os vírus e bactérias. Treinamento especializado, então. Exato. Então, é... Aumenta em até Teru oito vezes o número de glóbulos brancos, dependendo da hidroterapia que você faz. Já quero. E você... Oito vezes. Imagina, com oito vezes mais imunidade, o que você faria? Não, é porque é o seguinte, talvez você esteja aí lutando na alimentação ou preocupado com seus filhos. Olha aí uma terapia super gostosa, que pode ser feita com tranquilidade, não tem estresse. Com as coisas que você tem em casa. Vamos falar sobre o que a gente precisa ter em casa, Raul? Eu preciso de termômetro porque você está fazendo hidroterapia com água quente. Sim. Vamos, Teru, vamos simplificar. Beleza? A temperatura, sim, é entre 38 e 42 graus ali que você vai usar geralmente. É aquela temperatura de febre, gente. Mas, vamos supor que você esteja em um lugar que você não tenha termômetro. O que você faz? Como que a mamãe faz com a mamadeira, Teru, da criança? Eu... Ah, eu pingo aqui, eu pingava aqui. É, você pingo aqui, ou você usa aqui, ó... Coloca o cotovelo. O cotovelo, ou essa parte da mão, ou o cotovelo, pra ver se a água tá... Tá. Tá, boa, tá bom. E a pessoa, né, se ela não tiver diabetes, ou pouca sensibilidade, ela mesma vai falar, não, tá boa, tá quente, não tá? O mais quente possível que ela aguentar, é melhor. Cuidado, gente, porque na hora de repor essa água quente pra você manter ela quente... Ah, eu vou mostrar como que faz. Vamos chamar o nosso convidado especial, que vai ser modelo. Você tá chique, hein, Raul? Ah, é? Porque é a primeira vez que ele vem aqui como modelo. Pode chegar aqui, Cris Magalhães. Rapaz. Ele vem diretamente do Entre Família. Bem-vindo. Boa tarde. Grande, Cris Magalhães. Que beleza. Você foi no meu programa, agora eu venho no... Você vem aqui só pra receber coisa boa, né, Cris? Verdade. Eu tava vendo ali todas as coisas boas. Por que eu não fiz antes? Por que não convidaram antes e tal, né? Tá tudo certo. Não tem contra-identificação, que eu saiba. Tá tudo de boa, né? E também o pessoal do Entre Família vai agradecer, porque talvez aqui suma um pouquinho do cheiro do programa lá. Lava o pé, né? Brincadeira. Mas a... Não, a gente vai tacar umas essencinhas aqui pra garantir que vai ficar tudo em ordem. Beleza. Essência, óleos, vai precisar de bastante coisa. Agora, falando sério, o que eu achei legal é que vocês me deram de exemplo agora, de fazer isso com as crianças. Eu achei legal também se você fazer do quente e frio, porque existem algumas crenças limitantes de que a gente não podia fazer isso, porque... Ah, vai dar algum problema, né? Essas crenças limitantes. Olha, vai sair tortinho se você pegar o quente com o frio e, na verdade, essas crenças limitantes nos impedem de ter esses recortes. Vamos falar sobre isso, Raul. A gente conversou sobre isso lá no camarim. Enquanto isso, Cris, por favor, senta aqui, tira o seu tênis lindo e você vai... Antes de você sentar, Cris, deixa eu colocar aqui esse... Gente, ele vai demonstrar como é que faz o escaldapés agora. Esse escaldapés aqui, com cobertor, é quando a pessoa tá com tosse ou gripada, mas ela pode fazer sem, se for só pra dor de cabeça ou relaxamento, tá bom? Não precisa daí do cobertor, pode ser. Um manto real pra você, hein, Cris, olha isso. Vou tirar a atenção produção, né? Aqueles que não podem, vou tirar os calçados. Mas eu quero voltar, Raul, nesse assunto do... Muita gente tem medo de fazer banho quente ou hidroterapia porque tem medo de entortar o rosto, de dar aquela paralisia facial, que é um risco real, Raul. É um risco, Teru, quando você toma um banho quente e sai no frio. Vento frio, corrente fria. Vento frio, corrente fria. Mas se você fizer no banho, que é um ambiente fechado, controlado, é pelo contrário, ele vai te prevenir de os vírus, bactérias e fungos entrarem na sua corrente sanguínea, porque você tá fazendo uma vasoconstrição ali com o frio, tá bom? Você tá colocando gelo nessa água. Então aqui é uma água, é uma... Como é que fala? Uma bacia grande com água quente e uma bacia menor com água fria. Aqui você pode pôr o pezinho, Cris. Aí você já tem água quente? Testa aí, Cris. Derreter é normal. Acho que tá meio quente, Cris. Obrigado. Olha lá, tem que temperar essa água. Quem tá ministrando vai ter que checar aí. Isso. Vamos lá, ver se tá boa. Agora tá legal. Vai devagar aí, Cris. Não tá... Tá gostei. Tá bom? Agora tá bom. Deixa eu levantar aqui pra não... É isso que eu ia falar pra você. Quer que eu segure um pouquinho? Cris, vai desmanchar seu cabelo, pode? Você já fez o programa. Olha, vou dizer uma coisa. Tem pouco. Mas se é pro bem pra demonstrar, a gente demonstra. Raul, outra coisa. Você tá usando uma bacia, eu tô vendo que a água tá chegando até o tornozelo do Cris. Qual é o ideal desses caldapés? Pode até ser um balde pra chegar o máximo possível pra cima. Então, se eu chegar até a panturrilha, não tem problema. Melhor ainda. Melhor ainda. É gostoso. Tá gostando, Cris? Relaxa, Cris. Eu tô passando um momento bem interessante mesmo. Vamos deixar ele quentinho aqui? Consegue levantar só um pouquinho, Cris? Posso. Posso até cair, mas... Não, não caia, por favor. Pronto, vai, senta. Sentando. Aí. E faz assim. Ah, ele quer fazer todo o esquema aqui. Ele quer que você... O Cris é grande. Raul. Mas não tem problema. Então, ficou assim, ó. Se fosse um cobertor um pouquinho maior, ó. Ah, já deu. E daí esse vaporzinho, Teru, vai subindo pro corpo todo. Vai esquentando o corpo inteiro. Tá? Tá quente, Cris. Mais, mais, no pé. Eu tô falando sério. Assim, não há nada pra mostrar. Tá muito relaxante. Tô precisando... Eu voltei à infância. Pode chorar. E aí? Não, Cris. Não, fica feliz. Ô, Silvia. Você vai receber um escaldapés aí também, tá? Porque eu tô sabendo que o Cris tá cuidando de você esses dias. Prometo que eu vou fazer. Mas ela acho que não pode ainda, porque ela tá com uma lesão no joelho, né? Então, ali, água fria, congelo. Então, a gente quer manter a cabeça fria e o pé quente. Então, o que tá acontecendo agora? Vaso de dilatação lá embaixo, o sangue tá indo mais pra lá. E vaso de constrição aqui. Vaso de constrição aqui. E aí, pra colocar mais água, Teru, é importante sempre fazer o seguinte. Presta atenção você aí de casa, ó. Quando você for... Abre aqui uma janelinha. Pede pra ele pôr um pé em cima do outro. Põe um pezinho em cima do outro, Cris. E aí você vai colocando e vai misturando. Porque essa água tá mais quente. Se cair direto no pé dele, vai queimar. Não, por favor. Então, você vai misturando com uma mão, colocando com a outra. Eu não vou colocar mais porque já tá bem quentinha. Já tá bem quente? Mas é assim, de cinco em cinco minutos, você faz isso. Agora, quanto tempo? Eu preciso trocar essa toalha aqui do cabelo do Cris. Também. Eu posso colocar essa toalha aqui também nesse... Eu já vi nesse sentido aqui também, ó. Pode na testa. E no pescoço também pode. Tá linda, hein, Cris? Suzane gostaria de estar aqui, eu acho. Com certeza, né? No bullying que ela ia fazer. Mas assim, ó, eu não tô importando. Pode colocar pano, tá gostoso, tá valendo a pena. O Cris, você já contou pra todo mundo do Entre Família, aqui do Vida e Saúde também, que você é uma pessoa que mudou o seu estilo de vida por causa da fibromialgia. Fibromialgia. E aí, foi essa questão. Eu tinha um pouquinho o pé atrás com a alimentação, mas foi tirando glúten, lactose, tirei carne, tirei tudo que tinha cafeína, açúcar. Inflamatório. E aí, né, aquele descrente, em 45 dias eu parei de usar morfina, né? E aí, decorrer de um ano, eu perdi 34 quilos. Mas não era estética, né? Era viver com dor, né? O Raul, será que no caso de, por exemplo, fibromialgia, a gente falou de reumatismo, a gente também tem benefícios? Tem benefícios porque ajuda a relaxátero, né? A fibromialgia fica, você fica... Tenso de dor, né? Tenso, né? Com dor e tal. Então, também ajuda sim. Agora, é o seguinte, nós estamos fazendo o seguinte, nós estamos... Posso finalizar ele? Já? Para finalizar? Então, vamos lá. Como finaliza, Teru? É a parte mais legal, é finalizar. Então, precisa finalizar. Ai, Cris, seu olho vai abrir, eu acho, agora. Vai estatelar agora. Depois de uns 20 minutos, meia hora que ele está aí, faz assim com o pezinho, Cris. Já posso tirar aqui a toalhinha dele? Ah, dá a toalhinha, por favor. Vamos, ó. Eu tenho que... Vou mostrar só um vídeo da outra parte, que essa parte está gostosa. Não, você vai fazer tudo, Cris, tudo. Aqui, você consegue segurar? Pode colocar o pezinho. Não, põe para cima, aqui em cima da bacia mesmo, deixa em cima da bacia. E põe, faz assim com o calcanhar, faz assim com o pé. Faz assim, ó. É que está muito perto para ele. Ah, tá. É que tem que ter isometria aí, Cris. Ah, olha só. Ó, que beleza. Não é ruim, mas é uma sensação difícil de escrever. E aí? Ruim não é, mas é diferente. Mas gostoso, legal. Essa aqui, Teru. E aí, olha só, para finalizar, você faz assim com o braço. E aí a gente faz uma fricção fria. Pega a toalha que está com a água fria e vai fazendo assim, ó. Para quê? Para ir causando vasoconstrição aqui e o sangue indo voltando para os órgãos vitais, para o coração, para o pulmão, tá? E vai fazendo isso na mão. Já fizemos no pé, faz na mão. Deixa eu mudar de lado. A expressão fria. E aí... E é rapidinho assim mesmo, você só vai dar uma esfregadinha, sem muito vigor. É, dá uma esfregadinha para o sangue indo voltando para os órgãos vitais. Se ele estivesse sem camisa, que seria o caso, né, de um tratamento para tosse ou para resfriado, aí também faria no peito e nas costas. Tá. Para finalizar. Aí, vamos só revisar enquanto isso, porque eu sei que tem que secar o pé e pôr uma meia. É verdade. Não é? Faz parte dessa finalização. É verdade. Ah, e sabe de uma coisa, Teru, é importante? Hã? 50% da eficácia do tratamento se dá no descanso, tá? Só para avisar, o pastor Drian, estou indo para casa agora para poder continuar. Não vou conseguir trabalhar até... É o diretor dos diretores aqui. Você pode descansar pelo menos 30 minutos depois de um tratamento desse. Descansar não significa dormir. Só significa já não sair para a rua, fazer as coisas, para a academia. Não ficar trabalhando loucamente. E aí, nada de pé no chão. Vai secar o pé e vai colocar uma meia, porque senão vai ficar, né, Raul, com... Exato. Você não quer aquele friozão. É, não vai sair numa corrente fria e tal. Fica quietinho no sofá, na cama, em casa, sem fazer muita coisa vigorosa ali. Ô, Cris, enquanto você se veste aí, chegou uma interação aqui da Elane Melo. Vamos ver o que ela fala aqui. Ela diz que tem... Você está perguntando, né? Se tem que ter algum cuidado depois de fazer o escaldapés, porque a mãe dela sempre fala que não pode pegar vento. É verdade? É aquela história que a gente falou. O corpo vai estar mais quente, apesar de você... Por isso que é importante você ter... Você, qualquer tratamento de hidroterapia, você sempre termina com frio. É a lei. Pode ser o contraste, pode ser o escaldapés. Então, terminou com o frio. Para quê? Para os poros se fecharem, para os vasos se contraírem. E você evitar o risco de você contrair um vírus, uma bactéria, qualquer coisa do tipo. Então, você fecha os vasos, beleza? Outra pergunta importante. E descansa. Vamos deixar o Cris descansando aqui, que ele trabalhou muito já hoje. Tá? Aproveita, Cris. Pessoas que têm feridas na perna, ou alguma condição na pele que realmente esteja ali precisando de cicatrização. Dá para fazer o escaldapés? Daí é melhor não, Teru. É melhor fazer algum outro tratamento para cicatrizar. Por exemplo, geoterapia. Você me convida a outro programa para a gente fazer. Já está no papo aqui. E aí vai cicatrizar primeiro, para depois você fazer um tratamento que a água vai em contato direto com aquilo. Muito bem. Cris, você é tão famoso que chegou um recado para você aqui. Para mim? Ó, a Rutinha está na tela. Esse, Cris, é muito divertido. Estou amando. Ô, Rutinha. Mas olha, vou dizer para você. Eu que estou amando estar aqui com você, esse programa especial de saúde. E eu estou muito relaxado. Foi pouco, Cris. Você merecia mais. Eu vou fazer mais. A gente fez aqui uma versão... Reduzida. Maquetes. Rapidinha para o pessoal ver. Eu sei que a sua prova viva de que é muito relaxante. Mais uma técnica para você, então, agora. Lançar mão, né, Cris? Porque eu sei que, às vezes, a gente precisa de... A fibromialgia, por mais que a gente tenha algumas fases, você tem alimentação, tem problemas que somatizam. Então, às vezes, a ansiedade do dia, eu acho que isso aqui ia ajudar muito. Eu só acho que talvez eu tenha que usar mais a toalhinha, mais geladinha aqui, porque eu tenho dores. A disfunção temporomandibular ia ajudar muito nessa dor de cabeça. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Eu quero te agradecer. Obrigado. Obrigada por estar aqui com a gente. Você vai ser convidado para comer também aqui outras vezes, tá? O ruim de me convidar é que eu venho. Obrigada, Cris. Raul, chegou a última interação aqui. Vou perguntar aqui, não vou nem trazer na tela. Cólicas menstruais. Será que ajudaria a aliviar? Porque também a mulher fica tensa. Sim. Ajuda, não só as caldapeças, mas você pode também fazer uma compressa morna aqui na região. Na barriga, no ventre? No ventre, ali para ajudar. Então, está dado o recado. Raul, você está mais do que bem-vindo aqui sempre, você sabe, né? Prazer. E quem quer saber mais do trabalho do Raul nas redes sociais, ele está lá no Espaço Underline Viva, no Instagram, Espaço Underline Viva. Também o Instagram dele, pessoal, Raul Underline Espaço Espaco Viva. E no Facebook, você mantém um programa muito legal, Leis do Emagrecimento. Emagrecimento, galera, vai para o Facebook, Leis do Emagrecimento, que tem dicas muito preciosas para todo mundo lá. E tem o leisdoemagrecimento.com.br. Ah, um site. É um site. Vai direto lá, vê os resultados, marca uma ligação comigo. Eu mesmo vou falar com você para você emagrecer com saúde de forma definitiva. Vê se você se encaixa na mentoria. Maravilha, maravilha. Ó, é o seguinte, eu vou chamar o intervalo agora e você aí de casa é meu convidado especial, mas eu quero convidar vocês dois também para ficar com a gente assistindo o Destino Vida e Saúde, que está hoje na sua nova temporada. Logo depois do intervalo, vamos trazer aqui maravilhas do litoral norte de São Paulo e ainda hoje tem alongamento com Tânia Santos. A gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho